Olha, estão a voltar. Foda-se. Estão a voltar para onde? Estão a três, foda-se. Vem para aqui. Calma, calma, não te exaltes agora. Levanta-te, não fiques baixado. Levanta-te. Eu acho que eles vêm para cá. E é lindo! Não fiques baixado, não fiques assim. Levanta-te, fica em pé. Porquê? Porque isso não consegues apontar para cima e dá-te pouca mobilidade. Ou ligado. Já dá-te assim, olha. É verdade. Eu ouvi-te os poros. Ele tem silenciador e estão aqui. Calma. Eu não sei onde é que eles estão a andar, parece que estão a andar em cima de nós. Calma, chaval. Ui, p***, acabou de virar. Nós vai morrer de certeza. Nós vai haver loot. Eu estou a cagar, mano. Eu descarrego o carregador todo em cima deles, mano. Vocês têm a vida cheia? Sim. Calma. Oh meu Deus. Puta, os gajos não estão... Diz, diz, diz. Os gajos não estão cá dentro, estão mesmo aqui perto, p***. E eu estou com medo é de te disparar e depois acertar um de vocês. Mano, eu acho que eles entraram. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Eu sou a arma, sou o Shotgun, mano. Calma, oh, 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 calma. Sai daí, sai daí da p***, sai daí da p***. Eu estou a virar arma. Calma. Apanhei as cenas, apanhei as cenas. E façam desconecte. Estes caras vão arriscar a entrar aqui à força. Apanha tudo, apanha tudo. Eu já estou a apanhar. Tentei apanhar, tentei apanhar ao máximo. A Shotgun, a Shotgun. Cuidado, cuidado, pessoal. Cuidado, cuidado, cuidado. Oh meu Deus. Calma. Calma, 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 calma. Meu f*** de Deus. Tenho a Shotgun. Tenho um colete. Ah, p***. Filha da mãe. Calma, calma-se. Calma-se. Filha da mãe. Ai, filha da mãe. Mataste Snake? Não, não, não. Matei-o. Matei-o. Vai, vai, vai. Boa, boa, boa. E eu sou o colete. Ai, o que é isto? Granada de um caralho. Granada, chaval. Calma-se. E a gun da adrenalina, mano. Calma, calma, calma. Calma, calma. Estás a ver se o Hutu está aqui no chão, mano? Oh, oh. Vocês não façam desconecto agora. Tem um Snake. É Scar, mano. Tem calma. Mataste algum? Não sei, mano. Ah, f***. Ir ao gajo. Só preciso ir ao gajo. Aí, mano. Botei o gajo. Tá bom. Calma. Ainda falta o outro. Não, não. Só sei. Calma, calma. Calma. Estou a ouvir passos. Estou a ouvir passos. Estou a ouvir carregarem a arma. Tive o outro. Eu sei que está maluco. Eu apanhei tudo, putz. Eu apanhei tudo. Calma, calma. Bora apanhar tudo. Eu estou a ouvir outros passos. Oh, oh. Cuidado, cuidado. Metam-se a ver. Metam-se a ver. Estás a ver, oh Snake? Estou, estou a ver. Está ali uma AK. Está ali uma M4. Oh, está aí luzes. Está aí luzes. Também cuidado. Está luzes. Eu vi, eu sem querer. A sério, oh Snake? Ya. Tem que trocar isto. Vejam o que é que está aí mais importante. Está aí medikit. Está aí medikit. Está aí medikit. Apanhei. Calma. Vamos desconectar. Calma. Não, não desconecte-te já. Eu achei já morri. Eu estou a ouvir a andar ainda. Eu estou a ouvir a andar ainda. Snake, tome atenção. Olha ali uma arma. Ali, olha ali uma arma. Espera aí, tem calma. Estás aí de lado. Olha aí de lado. Tipo onde está a máscara branca, está ali um gajo com uma arma. Onde? Olha ele ali, olha ele ali à frente. Ya, ya man. Não dá Snake. Dá para furar? Dá. Man, eu quero que o leite está lá à frente para dar ao pessoal. Cavall. Uau, quase que mato. Tenha calma, tem calma. Tô até o Willard. Layser, vamos dar desconecte. Calma, vê para onde está o gajo. Vamos também cuidar-te de desconecte. Eu não vou fazer ainda desconecto. Basta matarmos este Snake para ficar tranquilo. Ai, é com caraças. O Snake tem uma arma do caraças. Eu acho que estão dois. Como é que estás, Snake? Ei, mano. Era um shotgun, já vai. Calma. Eu matei um. Matei o outro. Snake, matei-os. Tens luta aí para caralho. Calma, calma. Vejam lá se conseguem entrar. Eu estou a entrar já no servidor. Já sabes onde é que eu nasço. Agora nasço mesmo no aeroporto. Espera aí, espera aí. Espera aí, não falem. Ainda está cá um. Eu acho que não está aí tantos, man. Eu estou a ouvir um. O fogo era um grupo enorme, chaval. É, a sério, man. Nós acabámos com todos eles. Já ouviste o buto que está aí no chão. Estou perto, mas não estou assim tão perto. Ei, man. Entrem lá, man. Eu não tenho capacidade para isto tudo. É, pá. Puto, qualquer cena faz-te esconder aqui, man. Olha, estou a ouvir pistolas. Calma, fica escondido. Faz como a gente está a fazer. Olha com a câmera. Não conseguem entrar vocês, pá. Eu estou dentro do servidor, mas estou longe, man. Muito longe como? Eu fico aqui à vossa espera. Estou em baixo no review. Olha, estou mesmo aí perto. Estou mesmo aí perto. Então vem cá, take me, Snake. Está aqui as tuas coisas todas. Só preciso que venha para aqui alguém. Porque anda aqui alguém aqui perto. E tem uma pistola. Ei, man. Eu gravei isto tudo. Olha, morri. Dispararam pela parede. E é só armas, man. Dispararam pela parede? E é, dispararam pela parede, olha. E é um gajo que só... E é um gajo beida fraquinho. E é um gajo beida fraquinho. E é, foi os gajos que voltaram. Tentaram fazer algum bug. E aí, ele está a apanhar tudo. Vocês viram bem o que a gente podia ter tido, man. Viram bem. Mas foi fixe. Foi fixe. Curti bué. Curti bué.